Gente, olha o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, Gaeco, do Ministério Público do Estado do Maranhão. Deflagrou na manhã de hoje a Operação Sela 3, comandados de prisão e busca e apreensão cumpridos no Estado do Maranhão, tá? Piauí, no Estado do Maranhão, Piauí e Mato Grosso. O Tony Silva não tem nada a ver com aquele nosso matéria que falou não, né? E aí você viu que o Tony Silva acabou de trazer os destaques aqui na telinha do Rota do Dia. E os resultados são esses aí que nós estamos mostrando pra você que está assistindo o nosso Rota do Dia. Foram cumpridos cinco mandatos de prisão, né? Dois alvos já estavam aí no sistema prisional, como o nosso amigo Tony Silva diz, e tiveram mandados encaminhados. Outros três foram presos nos bairros Horto e Santo Antônio, aqui em Teresinha. De acordo com o GAECO do Maranhão, a operação tem como alvo membros de uma facção criminosa envolvidos em atividades ilícitas como narcotráfico, lavagem de dinheiro, homicídios e roubos a instituições financeiras e de veículos, entre outros delitos, aqui no nosso Estado, aqui na nossa capital Terezinha, tá bom? Foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão com celulares, documentos e armas também foram recolhidas. A ação foi realizada simultaneamente nos estados do Piauí, Maranhão e Mato Grosso. Durante a operação, líderes da organização criminosa, indivíduos responsáveis pela guarda e ocultação de bens e valores foram presos. O nome da operação é Celacris.